DLS 24, peraí, desculpa, DLS 24 não, Futebol League, mas podia ser o DLS, deixa eu explicar para vocês o seguinte, lançou o Futebol League 24, muita gente está comentando aí, eu não ia falar nada sobre, mas muita gente estava pedindo para eu fazer o vídeo avisando isso, mas eu vou dizer para vocês, não valia a pena, mas eu decidi fazer o seguinte, vamos fazer esse vídeo aí, e ao longo aqui, você olhando a página oficial do Futebol League, a gente nota que eles gostam muito de feedback, toda hora eles ficam pedindo o feedback, então vamos dar o feedback sobre o que eu achei da atualização do Futebol League, e lembrando que aqui é a minha opinião, e eu vou deixar a minha opinião clara, a empresa já entrou em contato comigo uma vez, mas eu priorizo ser verdadeiro com vocês do que ficar puxando o saco de empresa, então se eles virem a minha opinião e não gostarem, é um feedback, eles gostam de feedback, e convido vocês a também dar o feedback para eles no Facebook da sua opinião, seja positiva ou negativa, para que eles possam evoluir o jogo, afinal eu entendo que até um jogo que esteja ruim pode melhorar, beleza, como vocês podem ver, esse aqui é o Futebol League 24, está com esse nome na Play Store, portanto sim, é a versão do Futebol League 24, e aí a gente vai para aquele quesito decepção, cara, por que decepção? É a palavra que resume essa atualização, lá em outubro eles fizeram esse post aqui, falando, eles usaram essas palavras, que o Futebol League promete ser o melhor jogo de futebol, eles falaram isso, a partir do momento que você fala isso, você traz muita expectativa, eu sou a favor de você gerar um hype em cima do jogo, mas promete, cumpre, esse Futebol League, deixa eu mostrar para vocês aqui, na verdade é o Futebol League 23, amigão, quando você aperta aqui em jogar, e aí você vê, houve uma alteração no menu, o menu está lindo, cara, isso aí é muito, eu volto a dizer, a estrutura do Futebol League é muito legal, você pode usar controle via Bluetooth nativamente, editar times, emblemas, jogadores, isso tudo é muito legal, você pode manipular dificuldade, para mais difícil, menos difícil, altura de câmera, tempo de jogo, coisa que DLS, por exemplo, não tem, isso é muito legal, e aí você olha esse menu e fala, caramba, é um jogo diferente, aí você já começa a suspeitar quando você clica em um dos menus e vê que a interface por trás é exatamente a mesma do FL 23, é o mesmo jogo, e ó, travou, tá vendo, tá com, ó, tá vendo que o tomo tá travando? Houve uma melhoria gráfica, isso houve, dá para ver pelos bonecos, porém, é, ele ficou um pouco mais pesado no jogo e tá travando na hora da gameplay, isso é um dos tiros no pé dessa atualização, por quê? Um dos grandes méritos do Futebol League, de ele ter ficado em primeiro lugar entre os jogos de esporte, foi porque a galera queria jogar um eFootball, um FIFA, e o celular não rodava, porque o celular é antigo, e o eFootball 23, o Futebol League 23 era bem leve, e por isso que ele ficou em primeiro lugar, porque era a única opção dessa galera para jogar. Agora, com essa atualização de gráfico, será que vai ser possível você jogar em um celular antigo? O meu celular é um Samsung Galaxy S20 FE, não é tão antigo, e já tá travando, imagina um cara com um celular mais fraco que o meu, pode ser que tenha mais dificuldade e, consequentemente, menos pessoas vão jogar, então, acho que foi um tiro no pé eles darem essa, deixarem o jogo mais pesado, porque agora ele tá travando mais. Eu joguei umas 10 partidas e eu senti isso, tá? Então, se você entrar na gameplay, ó, de novo, travando, você entra na gameplay e aí a gente tem aqui as cartas, isso é muito legal, tá? Porque eles tinham prometido que iam mudar as cartas e, de fato, isso mudou e foi de acordo com votação, muito legal, ouviram a comunidade, só que aí a gente começa a encarar os problemas, pô, no menu tá muito legal, a gente começa a encarar os problemas justamente disso aqui, propaganda. Tem propaganda no menu e tudo bem, tem que ter, é um jogo de graça, eles precisam ganhar dinheiro, só que o problema é, propaganda no menu, ok, faz parte, todo jogo celular de graça tem. A questão é, vou mostrar pra você qual é a grande questão, tá? Primeiro, observem que os gráficos realmente melhoraram, tinha um cara flutuando ali, você viu, né? Tinha um cara flutuando ali, beleza, volta aí no vídeo que você vai ver. Então, assim, a gente vê que a gameplay, que era o que precisava ser melhorado, não foi melhorada, tá? É exatamente a mesma gameplay. E aí cai naquilo, tá bom, porque você prometeu que ia ser o melhor jogo, sendo que você mantém a mesma coisa. Vou fazer um gol contra aqui só pra você ver o grande, o que me deixou muito chateado com esse jogo. Eles já estavam fazendo isso no FL23 e continuaram fazendo isso aqui no FL24. Se liga, acabou o jogo, fiz um gol contra só pra mostrar, tá tendo o replay, beleza. Olha isso aqui. Amigo, eles estão metendo propaganda no meio da gameplay. Cara, que... Isso aqui, mano, só pra vocês entenderem o meu ponto. Você tá jogando Free Fire, você vai lá e elimina um adversário. Vai vir uma propaganda no meio da gameplay? Você tá jogando Homem-Aranha. Imagina, você sobe um prédio, no topo do prédio tem um outdoor gigante com uma propaganda, ou até ela gera um comercial no meio do gameplay, isso acaba com a sua imersão. E, pô, eu entendo que eles têm que ganhar dinheiro, mas só que eles têm que entender. Imagina você, joga um jogo com a gameplay bugada, como é o FL, e toma um gol injusto e ainda por cima toma uma edge na cara, uma propaganda na cara no meio da gameplay. O que você vai fazer automaticamente? Fechar o jogo e desinstalar, mano. Por quê? A experiência de futebol não é assim. No meio da partida você faz, toma um gol, você quebra a imersão do cara. Ah, mas na vida real tem uns caras que metem uma propaganda embaixo. Tudo bem, metesse uma propagandazinha embaixo, como se fosse uma chamada. E é tudo bem. Agora, você parar a gameplay do cara para mostrar a propaganda, isso aqui é muito grave. É muito ruim, acaba com a imersão e vai desistir. Olha lá, a todo momento. A todo momento está tendo propaganda. É bizarro. Ah, Dubbo, você acha errado ter propaganda no jogo? Não. Eles têm que vender o produto deles, eles precisam monetizar, mas estragar a experiência do usuário significa que eles estão mais preocupados com o dinheiro do que com a experiência do usuário e fazer um jogo decente. É óbvio que todo mundo trabalha por dinheiro, mas, por exemplo, eu podia muito bem ficar fazendo vídeos de qualquer maneira, como muito youtuber faz, porque eu já tenho um nome. Mas não, eu prefiro fazer vídeos bem editados. Vídeos de notícia normalmente são vídeos mais simples. Vídeos bem editados para quê? Para trazer uma experiência melhor para os inscritos do canal. Porque é assim que você cresce de fato. Isso aqui é um tiro no pé que eles deram. Eles estão acabando com a experiência do usuário. Primeiro, isso. E segundo, eles prometeram aqui que ia ter essa melhoria de gameplay, seria o melhor jogo e não é. Não é. É o mesmo jogo, Futebol League. Eles tiveram a mesma prática que a pior empresa do mercado tem, que é a EA. Que é trazer o mesmo jogo todo ano e a FTG foi no caminho e agora a gente está vendo o Futebol League no mesmo caminho. Outra coisa, eles prometeram, ou pelo menos comentaram aqui, é um post da página oficial no dia 25 de outubro, que teriam novo botões. Como vocês viram lá, esses botões aqui não foram adicionados, continuam com quatro botões. Então isso aqui, eu não sei se de repente é uma coisa que vai chegar, mas eles falaram que chegaria no Futebol League 24. Acredito, quando você lê isso aqui, ele fala, está vindo uma nova feature de botões, certo? Quando você lê isso aqui, dá a impressão que vai chegar no Futebol League 24 e não chegou. E aí eu falei, não, vou dar uma olhada nos menus. Será que tem como mudar o menu, as gameplays, sei lá, o controle? E não, tá? Não tem como. Acho que aqui, em controle, você consegue mudar o joystick para fixo ou livre, que é esse joystick aqui. Ou seja, continua sendo o mesmo, como você pode ver aqui, continua sendo os mesmos quatro botões que está cortado. Inclusive, isso aqui é um erro de design que eles tinham que ter visto que estava desde o Futebol League 23, né? Outro erro. Ou seja, é o mesmo jogo, tá? Então assim, como é que você promete que vai ser um jogo melhor, promete o joystick e não chega, tá ligado? Isso aí é erro, cara. Tudo bem que, pelo jeito, eles são um pouco inexperientes, eles estão tentando trazer uma coisa, o jogo pode evoluir, mas eu acho que esse tipo de promessa e esse tipo de quebra de experiência no meio da gameplay é um tiro no pé muito forte. E outra coisa que eles fizeram que acho que foi errado é essa questão do jogo ficar agora. Eu sinto que o jogo está travando mais, tá? Ah, mas a questão é que seu celular é velho. Então, deixa eu te contar uma coisa, amigo. No Brasil e em países subdesenvolvidos, né? O que criando no Brasil é? É a realidade. As crianças, principalmente, usam celulares que são seus principais consumidores, usam celulares fracos. E aí vocês fazendo isso aí, vocês talvez estejam dando um tiro no pé, tá? É essa a minha opinião. Quero saber a opinião de vocês. Claro que a minha opinião não é a verdade absoluta, vocês podem discordar. Eles são uma empresa que gostam muito de feedback, tá aí o meu feedback. Espero que eles melhorem esses pontos, tirem a propaganda no meio do jogo, deixem o jogo mais leve, melhorem a jogabilidade, porque assim o Futebol League, quem sabe, vá ser sim um dos melhores. Tem um potencial, tá? Um dos melhores jogos. Feedback dado, opinião dada, comenta aí a de vocês. E caso vocês queiram ver a gameplay, eu joguei mais, eu fiz 10 episódios, joguei mais de 30 partidas do FL23, então eu posso falar um pouco com propriedade, que sim, é o mesmo jogo. Vou deixar o card aqui com o modo carreira que eu fiz no Futebol League, caso vocês queiram dar uma assistida, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, valeu. Falou! 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 Falou!